Portas e portões, abram seus frontões, para que entre o Rei da Glória. Ele está aqui. Portas e portões, abram seus frontões, para que entre o Rei da Glória. Chegou o grande dia, a alegria já nos toma. Chegou o grande dia, a alegria já nos toma, que entre o Rei da Glória. Mais uma vez, portas e portões, abram seus frontões, para que entre o Rei da Glória. Chegou o grande dia, chegou o grande dia, a alegria já nos toma. Que entre o Rei da Glória. Assim, deixa Ele entrar. Deixa Ele entrar. Deixa Jesus, que é o Rei, entrar. Em nossas vidas, em nossas vidas, em nossas histórias, deixa que entre o Rei da Glória. Deixa Ele entrar. Deixa Jesus, que é o Rei, entrar. Em nossas vidas, em nossas vidas, em nossas histórias, deixa que entre o Rei da Glória. Estados Unidos, em nossas vidas, em nossas vidas, em nossas vidas, em nossas vidas. Leve a Santo porquê, olha as duas diamos. A Vocêorted, que é o Rei da Glória. Santos porque o Senhor virá. Ele não tardará. Ele não tardará. Santos porque o Senhor virá. Santos porque o Senhor virá. Ele não tardará. Ele não tardará Santos porque o Senhor virá Ele não tardará Santos porque o Senhor virá Ele não tardará Somos de Deus Somos de Deus Sim declaramos Nós somos de Deus Somos de Deus Sim declaramos Sim declaramos Nós somos de Deus Vai ficando em pé declara Somos de Deus Somos de Deus Sim declaramos Nós somos de Deus Somos de Deus Somos de Deus Sim declaramos Sim declaramos Nós somos de Deus Eu convido você a ficar em pé Você que está sentado em nome de Jesus Levanta Levanta para que entre o rei da glória na sua vida Na sua história Na sua memória Deixa que entre o rei da glória Abre o seu coração Vai levantando os seus braços Isso Vai levantando os seus braços E fala para o Senhor Pode entrar na minha vida Senhor Pode entrar na minha história Senhor Pode entrar Senhor E bagunçar o meu coração E bagunçar o meu coração Pode fazer Senhor Restaura Senhor Teus filhos Restaura a nossa história Deus Restaura a nossa vida Senhor Deixa ele entrar Deixa ele entrar Pode entrar Deus Deixa Jesus que é o rei entrar Em nossas vidas Em nossas vidas Em nossas histórias Deixa que entre o rei da glória Fala para o seu irmão Deixa ele entrar Deixa ele entrar Deixa Jesus que é o rei entrar Deixa Jesus que é o rei entrar Agora fala para ele na sua vida Na sua vida Na sua história Deixa que entre o rei da glória Declare Numa voz forte Santos porque o Senhor virá Santos porque o Senhor virá Ele não tardará Ele não tardará Vamos abrir as vozes Santos porque o Senhor virá Ele não tardará Só quem acredita canta Santos porque o Senhor virá Ele não tardará Mais uma vez, mais uma vez Santos porque o Senhor virá Santos porque o Senhor virá Ele não tardará Somos de Deus Somos de Deus Somos de Deus Somos de Deus Sim declaramos Nós somos de Deus E levante seus braços E levante seus braços E vá falando que você deseja A volta gloriosa do Senhor Que você deseja Que você anseia É o que a nossa alma É o que a nossa alma deseja É o que a nossa alma deseja É o que a nossa alma deseja Solte a sua voz Ó Espírito, irmão Vamos interceder nessa hora Para que o Jean seja Mais uma vez Instrumento eficaz A palavra Não economize agora A sua voz Ó Espírito Santo de Deus Tu que és o guia A luz dos profetas Derrama a tua poderosa Um som nessa hora Para que os nossos ouvidos Estejam atentos E para que esse homem Seja verdadeiramente O instrumento da tua palavra Senhor Nós te pedimos Uma poderosa unção Neste momento Sobre esse teu filho Que ele venha ser Boca de profeta Que as palavras Que saiam De sua boca Sejam palavras Proferidas Do vosso coração São santos Que como uma flecha Fica inflamada Fica inflamada Alcance os nossos corações Por isso Senhor Eu te peço agora Venha com unção E com poder Sobre a vida Desse teu filho Desse teu profeta Que ele anuncie A tua palavra Com temor E destemor Nesta manhã Que os anjos Digam amém Que os santos Intercedam Mas que a tua glória Senhor Se manifeste Em nosso meio Sim Senhor Nós te pedimos Agora Pela intercessão De todos os santos Padroeiros De nossa devoção Te pedimos Senhor Por esta casa De oração Pelos baluartes Da canção nova Neste lugar Por onde profetas Passaram Casa de profeta Casa do Monsenhor Jonas Que possamos Senhor Cheio do teu Espírito Não decepcionar A tua santa vontade Senhor Por isso Senhor Que teu Espírito Seja poderoso No Jean agora Como era Na boca dos profetas Da antiga aliança Mas também Como o Senhor É poderoso Nos profetas Da nova aliança Derrama a tua unção Senhor Volte a sonhar O tempo já chegou Vou recomeçar Em ti O poder A unção É o seu abraço O Anuante canta O meu coração O meu coração Esperava Esperava por esse dia Eu quero E quero receber Tudo em dobro Tudo em dobro Mais uma vez Mais uma vez Mais uma vez Também te esperava Vou reescrever Mais uma vez Minha história De amor com você Vou derramar Vou derramar O meu Espírito Que é amor Escute a promessa Escute a promessa de Deus Sobre a sua vida Vou reescrever Mais uma vez Minha história De amor com você Vou derramar O meu Espírito Que é amor Ega seu braço Ega seu braço Meu irmão Ega seu braço Meu irmão Lá no alto Ega sua cabeça Para o alto E deixa o Espírito Santo de Deus Tomar este lugar Tomar o teu coração Tomar a tua vida Neste momento Solta a tua voz Mais uma vez O grito O grito daqueles Que esperam a manifestação O poder de Deus O avivamento Sobre nós Vou reescrever Mais uma vez Minha história Minha história Minha história De amor Com você Canta você Canta você Meu Espírito Que é amor É o Senhor Que diz pra você Vou reescrever Mais uma vez Vou reescrever Mais uma vez Minha história De amor Com você Minha história É promessa dele Vou derramar O meu Espírito Que é amor Que é amor Vai tomando o seu lugar Eu gostaria muito que você Prestasse bastante atenção Porque o céu Quer falar O céu Quer falar Enquanto eu me preparava Pra poder estar aqui Deus dizia pra mim Que Essa nova geração De pregadores De músicos De intercessores Também é uma resposta Das pessoas Que há muito tempo Já estão na igreja E sofreram Pela causa do avivamento É uma resposta De um povo Que por limitação Não conseguiu fazer algo Dentro da igreja E que muitas vezes Chorou No escondimento Do quarto Para que nós Pudéssemos Ter sido levantados Então aqui Eu quero Agradecer A Deus Pela vida Do Padre Roger Pela vida De Ironique Quando eu entrei Pra igreja Há 15 anos Atrás Ele já pregava O Evangelho Eu tenho certeza Que eu sou Uma resposta Da oração De Ironique Eu sou Uma resposta Da oração De Celina Borges Que está ali Desse pessoal Que há muito tempo Já está na igreja E que chorou Muitas vezes E que lamentou Muitas vezes Por não conseguir Fazer algo Por limitação humana Por fraqueza Mas que Deus Levantou um povo Para fazer tudo aquilo Que eles não conseguiram Fazer por limitação E este povo Está aqui hoje Este povo Está sentado aqui Este povo Está rezando aqui E nós Não podemos Decepcionar A Deus Que nos escolheu Porque foi Deus Que nos escolheu Para quem não me conhece Meu nome é Jean Né Eu sou da cidade De Rio Pardo De Minas Lá do norte De Minas Da Diocese De Janaúba É isso aí É Eu sou fundador Da comunidade Missionária Gratidão Que este ano Faz dez anos De vida Quando eu recebi Quando eu recebi Quando eu recebi o comunicado Da organização Do evento Que o Espírito Santo Tinha soprado No coração deles O meu nome Eu não tive dúvida Que Deus Queria nos presentear Nestes dez anos De caminhada Uma caminhada Uma caminhada De perdas De sofrimento De lutas De vitórias Mas acima de tudo Uma caminhada Desejosa De santidade De santidade Nós aqui Porque eu sei Que aqui Tem uma unção Territorial Própria Deste lugar Porque todas As pessoas Que vêm aqui Sentem isso E eu não poderia Pedir a Deus Outra coisa Se não fosse Para pregar Com a unção Destes homens Que morreram Que já estão No céu E outros Estão vivos Queria pregar Também Com a unção Daqueles Que sofreram Por este evento Perguntei Para Fábio Lirão E aí Fábio Qual é a expectativa Ele disse assim Eu não tenho expectativa Porque eu estou cansado Então eu também Quero pregar Com esse cansaço Porque eu sei Que nós precisamos Sair daqui melhores Nós precisamos Voltar para casa Melhor do que chegamos É o grande desafio Da profecia Do avivamento Voltar para as nossas Casas Dioceses Paróquias Grupos Melhores Do que nós chegamos Senão a profecia Não cumpre O objetivo Para qual ela veio Então eu estou aqui Com a minha esposa A Hélia Tenho dez anos De casado Com ela Eu tenho três filhos Porque antes De me casar com ela Antes de me converter Eu já era pai de dois Então eu sou pai de cinco E a fábrica ainda está aberta Graças a Deus Estamos Dando Uma Descansada Porque quem casa Casa para ter filho Repete aí Quem casa Casa para ter filho E não adianta E não adianta fazer bico E nem carro Na igreja católica Quem casa Casa para ter filho Porque a pergunta Que o padre faz Na entrevista É o que? Você está disposto A ter os filhos Que Deus der? Não é assim que a gente faz? Não ele vai casar? Sim padre Então agora Se lasca agora Se é dez Se é vinte Se é quinze É o tanto que Deus der Aí depois casa Fala assim Ah vou ter um, dois Não É quantos filhos Deus der Né? Porque a finalidade Do matrimônio É unitiva E procriativa Mas é uma graça Poder estar aqui Porque eu sei Que Deus vai agir Poderosamente Porque não precisa Nem de mim E nem de ninguém Que passa por aqui Porque só de estar aqui Deus vai agir Amém? Abra a sua Bíblia Livro Do Gênesis Livro Do Gênesis Não, vamos lá Livro do Êxodo Primeiro Êxodo O tema é Avivamento Nos leva A adoração E não A idolatria Livro do Êxodo Capítulo 3 Versículo 13 O tempo da pregação Não conta Nem a música De introdução E nem a introdução Do tema Então Eu estou muito tranquilo Porque eu tenho uma hora Amém Quem encontrou Diga amém Quem trouxe a Bíblia Levanta a Bíblia Deixa eu ver Olha lá Que massa Isso Quem não trouxe a Bíblia Levanta a mão Sem vergonha Só o sem vergonha Isso Ótimo Beleza Não, levanta a mão Quem não trouxe a Bíblia De novo Fica com a mão erguida Assim Faz assim Ó Eu Ó Olha lá Olha pra trás Gente Olha lá Pra nunca mais Deixar trazer Bíblia Isso Amém Êxodo Capítulo 3 Versículo 13 Moisés Moisés Disse a Deus Quando eu for aos israelitas E disser O que Deus de vossos pais O Deus de vossos pais Me enviou até vós E me perguntaram Qual é o seu nome? O que direi? Disse Deus A Moisés Eu sou Aquele que é Disse mais Assim Dirás Aos israelitas Eu Sou Me enviou Até vós Vou repetir Eu Sou Me enviou Até vós Palavras do Senhor Dá um beijo Na sua Bíblia Pra estralar E aplaude ela Temos três palavras Que nós precisamos Montar um quebra-cabeça A palavra Avivamento A palavra adoração E a palavra Idolatria São três palavras Totalmente Diferentes Quando eu recebi o tema Avivamento gera adoração E não idolatria Eu confesso Que eu fiquei um pouco Que revoltado Porque na minha cabeça De abóbora Era exatamente ao contrário Era a adoração Que trazia avivamento E não avivamento Que gera adoração Porque existe Uma profecia Existe uma profecia Que um grande avivamento Vai vir por meio Da igreja católica Amém Existe ou não existe Essa profecia Assim ou assim Assim E eu fiquei perguntando A Jesus Por que que este Grande avivamento Um avivamento Genuíno Nunca visto Na face da terra Vai vir por meio De nós Por meio Da igreja Católica Por causa De duas coisas Por causa Da Eucaristia E de Nossa Senhora Repete Por causa Da Eucaristia E de Nossa Senhora Só Presta atenção Vamos montar O quebra-cabeça Para depois A gente entrar Mais para fundo Existe Essa profecia Aconteceu A profecia De tal igreja De tal Avivamento De tal igreja De tal igreja Em Azusa Não sei na onde Amém Mas existe De fato Essa profecia Que o genuíno O poderoso O que vai abalar A face da terra Vai vir por meio Da igreja Católica Isso é uma profecia E profecia Não vem dos homens Vendi Profecia Vendi A palavra Que nós Limos Moisés Perguntou E quando Eu for lá E eles Me perguntarem Quem foi Que me mandou O que é que Eu respondo Respondo Eu Sou Me mandou Mas o que é que tem a ver Avivamento Com adoração Com idolatria Com a palavrinha Eu sou Tem tudo a ver Porque Tanta adoração Como idolatria Está relacionado A eu sou A adoração Com eu sou Da parte de Deus E a idolatria Com eu sou Da minha parte Porque a idolatria Idolatria Nada mais é Que eu me colocar No lugar de Deus Todas as coisas Fora de Deus A palavrinha Eu sou Por isso que Deus Disse eu sou Porque eu sou ontem Eu sou hoje E eu sou amanhã E Jean É algum dia? Não Nenhum dia Porque Deus É o mesmo Ontem Hoje E amanhã E nós Precisamos Ficar bem claro Primeira coisa Idolatria Eu fui pesquisar Nas fontes Estudar Pesquisar Alguns amigos E eu Fiquei curioso Para descobrir Quando aconteceu A primeira Idolatria Idolatria Na Bíblia E pesquisando E estudando A primeira Idolatria Da Bíblia Nos dez Primeiros Capítulos Da Bíblia Você não vai Encontrar Nenhum Ato De idolatria Nenhum A idolatria Na Bíblia Ela aconteceu Depois de cem anos Do dilúvio Com um cara Chamado Nihode Nihode Significa Rebelde Quem era Nihode? Nihode Era um homem Que começou A dominar As pessoas E trazer As pessoas Para dentro De si E não Não fica chateado Se fica aparecendo Que é os tempos De hoje Porque a pessoa Domina a outra E traz Para perto De si Para trabalhar Para ele Então você Está a meu Serviço Nihode Conquistava Os homens Era o conquistador De homens E Nihode Tinha uma fama Porque ele Foi o único Homem da época Que conseguiu Domar um cavalo Um animal Extremamente Violento Que na cabeça Do povo Ninguém Conseguia domar Nihode Foi o fundador Da cidade Da Babilônia E provavelmente Também ajudou A fundar Nínive A Babilônia É a cidade Onde Nasceu A idolatria Tanto é Que Os escritos Diz Que Nihode Depois que ele Morreu Se criou Uma estátua dele Montada no cavalo Com uma lança E um leão De lado Porque o leão É o símbolo De Deus Então Nihode Caçava Deus Nihode Se rebelou Contra Deus Ele caçava os homens Dominava os homens Para ele E acima de tudo Ele queria provar Para todo mundo Que ele era O próprio Deus Que ninguém Era melhor do que ele Isso é só Introdução Viu gente Depois a gente vai Entrar na pregação Mas e a adoração Onde que aconteceu A primeira adoração A primeira adoração Na Bíblia Lá No livro Do Gênesis Abraão Isaac E o servo De Abraão Abraão Representa Deus Isaac Representa Jesus Abraão Chama um servo Dele E fala assim Olha Vai buscar uma esposa Para o meu filho Presta atenção Vai buscar uma esposa Para o meu filho Abraão É Deus Isaac É Jesus Vai buscar uma esposa Para o meu filho E quando Esse servo Encontrou a esposa De Isaac O primeiro ato Depois que ele Encontrou a esposa De Isaac Foi o ato De adoração Ele se prostou Tanto é que Para o judeu Adoração É um ato É uma ação Põe o joelho No chão Põe a cabeça No chão Por quê? Porque o coração Precisa ficar Acima da cabeça Adoração É quando a gente Coloca o coração Acima da cabeça Então O ato De adoração Para o judeu Tem que ser joelho No chão Cabeça A cara no pó Porque a coluna Fica acima da cabeça E automaticamente O coração Acima da razão Acima de qualquer coisa Que eu penso Então adorar Custa Adorar custa Primeira coisa Ato de adoração Custa Por isso Tem tanta Pouca gente Adorando Custa Custa Tempo Custa dinheiro Porque dinheiro É tempo E Satanás Tem feito Uma grande estratégia Para tirar Os católicos Da adoração Porque se Avivamento Gera adoração Foi por isso Que Deus levantou O avivamento Na igreja católica Porque nós precisamos Voltar para o Sacrário Não existe Santidade Fora do Sacrário É ilusão E aqui eu descobri Algo Fenomenal Por quê? Primeira coisa Primeira coisa Qualquer comunidade Qualquer movimento Que nasce Fora do Sacrário Vai morrer Porque quem sustenta É a adoração Se o seu ministério Está sendo baseado Em estudo Desculpa Eu te dou um recado Vai morrer Porque quem sustenta É a adoração Se o seu ministério Está pautado Em teologia Filosofia Seja lá o que for Você está Condenado a ruína Por quê? Porque o que sustenta É a adoração Quer uma prova? Vamos lá Na Bíblia Lá no Antigo Testamento O profeta levantou Falou assim Eu quero algumas coisas Para construir o templo E aí começou a chegar coisa Começou a chegar material Começou a chegar material E aqueles Profetas Sempre rezando Para construir A casa de Deus Gente Presta atenção Construir A casa de Deus Não é construir Comunidade Nem movimento Construir A casa de Deus Casa de Deus Sinônimo De morada De Deus E a Bíblia fala Que o profeta Chegou um tempo Que ele falou assim Para de trazer Porque não tem lugar Para colocar coisa Mais Porque a providência Vem do sacrário Vem do templo Aí Não Não quer dizer Que não tenha Que investir Mas Nós temos que fazer Marketing Nós temos que fazer Isso Porque a providência Precisa chegar Coitado Por isso que passa Necessidade Vai investir Gastar dinheiro Em tudo Tirou o povo Do sacrário Para estudar E a providência E a providência Não é capaz De alimentar O povo De Deus Mais Porque a providência Vem do sacrário Mas quem Adora Jesus Jamais Vai faltar Pelo contrário Vai sobrar Para ajudar Todo mundo Que está Em volta Faz um teste Vamos fazer um teste Eu quero falar De Idolatria Dois tipos De idolatria Atual Chamada Egolatria A idolatria Do eu Aonde eu Trabalho Camufladamente Para todo mundo Ficar comigo A idolatria Do eu Tenho que Caçar um esquema Para trazer O povo Para perto de mim Gente Vamos prestar atenção E é uma coisa Que eu quero Sair daqui Com a minha consciência Limpa hoje Eu tenho ensinado Os meus filhos De comunidade Através de formação Claro A ter Fazer Um análise Espiritual Do que está Acontecendo Quando o padre Eu mostrei Padinho Quando o padre Rocha estava falando Eu mostrei Padinho Que Nós estamos Em comunhão Porque Algumas coisas Que o padre Falou Eu já iria Falar E vou repetir De novo Porque Deus Quer que fala Duas vezes É ué Porque senão Ele não tinha Colocado no nosso Coração Ah não vou falar Porque Padre Rocha Já falou Vou falar Uma vez E quem Fala alguma Coisa Fala de novo Os cinco Pregador Vai falar A mesma Coisa Por quê? Porque Deus Sabe Que nós somos Um povo De cabeça Dura É para repetir A mesma Coisa Nós Nós não Podemos Sair Daqui Mais Com aquela Mentalidade Que O mundo Espiritual É só Quando eu estou Rezando Engana Quando eu fui Fazer a leitura Nossa senhora O comunismo Vai entrar no Brasil Nossa senhora Vai Está lá Então vai Vai reclamar Com ela Só que porém Ela disse assim Reza 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 Porque na oração Tudo pode ser Gente Eu digo para vocês Uma coisa Que com toda Autoridade espiritual Que Deus me deu Do nada que eu sou O comunismo Já caiu no Brasil O comunismo Já caiu no Brasil Porque a estratégia Era A fulana A ciclana Que estava no topo Ficaria até o final E o outro Fulano entraria E junto com a Venezuela E plantava Mas Deus Levantou Um povo Em favor Do Brasil Deus levantou Um povo Em favor Do Brasil São irmãos Evangelicos Católicos Que começou A trazer A bandeira Do Brasil Para as orações Que começou A subir monte Com a bandeira Do Brasil Que começou A chorar Na bandeira Do Brasil Que começou A adorar Com a bandeira Do Brasil Em cima Do Sacrário Tem gente Que colocou A bandeira Do Brasil Dentro Do Sacrário E falou Deus Não Nós não Queremos Porque nós Somos Cristão Vai se levantar outras formas Mas nós estamos preparados Porque Deus levantou homens espirituais E mulheres espirituais Satanás perde a força Quando nós estamos de joelho E nós estamos convocando um povo A voltar para o sacrário Porque a idolatria do eu Me tirou do sacrário Porque no sacrário ninguém me vê Ninguém nem sabe que eu estou lá Porque as pessoas precisam começar a me adorar Camufladamente Isso não é uma coisa assim Consciente não É uma coisa inconsciente padre E a maior prova A maior prova Testemunhal Contra A idolatria Sou eu mesmo Porque eu tenho medo dela Porque eu tenho medo da idolatria Por que eu tenho medo da idolatria? Porque ela é uma verdade na minha vida Porque quem tem Deus como um único Senhor Jamais tem medo da idolatria Quem tem Deus como um único Senhor Jamais tem medo da idolatria Por que? Porque em qualquer lugar que esteja Vai ser a mesma coisa O evangelho que eu estou anunciando aqui na canção nova Não é diferente do evangelho que eu anuncio na zona rural Debaixo de Pindoba Não é? Jamais como é que você está? Estou bem Com saúde Mas e aí? Pregar na canção nova O evangelho é o mesmo A metodologia é a mesma O jeito é o mesmo E se não quiser me trazer mais Também não vai fazer diferença Porque a minha agenda está cheia Não depende do palco da canção nova Sabe por que a minha agenda está cheia? Porque o prego me roça É o prego de Pindoba Nunca precisei E outra coisa Eu não sou acostumado Manda um e-mail para mim Quantidade de gente Como vai ser evento É na ordem de chegada Porque aqui não tem embromação não Não tem justiça não É na ordem de chegada Manda aí Sabe por que a pessoa manda você mandar um e-mail? Porque ela quer selecionar A quantidade de gente Para dar mais dinheiro para ela E aqui agora acabou Caiu a casa Me manda um e-mail É me manda um e-mail? Sai fora de me manda um e-mail Sai fora de me manda um e-mail Aí demora para responder Aí diz assim É Não tem vaga mais não Porque o seu evento é 400 E o de 2 mil Entrou na sua frente Porque ele não quer saber Ele não quer saber Aonde Deus quer mandar ele Porque eu fui pregar Na cidade lá Perto da Da minha lá Um povo adim Uns 20 pessoas Na pregação E antes de começar A mulher falou assim Jean Morreu Uma pessoa Dia domingo Morreu uma pessoa Você podia ir lá Fazer as exéquias Falei Gente Mas eu sou o pregador Do evento Fazer exéquias Dia domingo Eu não vim aqui Para poder fazer Rezar para difuntos Gente E quando eu pensei isso Deus falou Com o meu coração Eu te trouxe aqui Só para isso Para a mananda Porque se eu falasse Que você ia sair de lá Para fazer Você não vinha Eu te conheço Malandro Deus fala assim Eu te conheço Malandro Nós precisamos Banir a egolatria Do nosso meio Porque é na egolatria É que eu vou trazendo As pessoas Para perto de mim Igual Nihode Dominando as pessoas Dominando as pessoas A melhor maneira De dominar Sabe qual é? Eu descobri A maior maneira De dominar alguém É pregando Sua mão E seu pé Numa cruz Porque aí Você não pode segurar Ninguém Está livre Sai na hora que quiser Volta na hora que quiser Pronto Porque Jesus disse Maravilhosamente Ninguém tira Minha vida É eu que dou Ninguém tem a capacidade De roubar a glória De Deus E mesmo que tenha Mais cedo ou mais tarde A glória É só De Deus E de mais ninguém Nós precisamos De fato Gente Acordar Porque além Da egolatria Tem o dinheiro Gente Eu sou E eu quero falar Uma coisa Para vocês aqui De verdade Sem constrangimento Toda pregação Que eu faço Eu não faço Olhando para ninguém Eu estou falando É de mim Se te atingir É porque você é Sem vergonha Igual eu Pronto Eu estou falando De mim Deus falou assim Comigo No dia 15 de outubro Do ano passado Eu estava na cidade De Não sei o nome Esqueci Lá no Rio Grande do Norte Aonde foi canonizado Os 30 mártires E quando eu cheguei No aeroporto Eu nunca sei Onde que eu vou Quem me pega Eu só sei Que eu estou indo E aí quando eu desci No aeroporto O William falou assim Jean Você está na terra Dos mártires Eu falei Amém Foi aqui que Francisco Canonizou Esses 30 mártires Eu falei assim William Eu quero ir lá Num lugar Eu quero rezar lá E quando eu estava lá Rezando No provável lugar Aonde que tem É Toda uma construção Lá Sem ter na capela Jesus falou comigo assim Filho Anota algumas coisas aí Que o ano que vem Você vai pregar na profecia Outubro de 2000 E 17 Dia 15 Eu sentado lá Naquele lugar E falou assim Anota algumas coisas aqui Que o ano que vem Você vai pregar na profecia Tá bom senhor Peguei o bloco de notas Que está aqui anotado E anotei Não sabia tema Eu sou Sabe o pó Debaixo do pó É mais difícil Para encontrar ainda Debaixo do pó O pó você encontra Eu estava debaixo do pó E a profecia Me encontrou Porque Deus Vê o coração Enquanto o homem Vê a aparência E aí quando me ligaram Eu já sabia Por que que eu já sabia Porque eu já tinha comentado Com meus irmãos Assim o ano que vem Estou lá Só que Deus Me disse uma coisa Muito importante Porque humanamente Vamos falar humanamente A canção nova É o topo Para qualquer pregador Humanamente E Deus falou assim Eu vou te levar No topo No monte E a hora que você Chega lá Você que vai descer Por que que Deus Não me desce Porque a parte De descer Não é com Deus É minha Porque ninguém Quer descer Descer É voltar Ao lugar de origem Voltar Ao sofrimento Inicial Voltar Ao escondimento Quando ninguém Me conhecia Eu falei Senhor Eu vou fazer Um esforço Para subir Foi o Senhor Que me levou Levou tanto tempo O Senhor me levar E quando eu cheguei Desce Uma das meninas De lá de casa Missionária Chegou assim Gê Sentou no sofá De casa Vamos bater um papo Missionária E aí Entre um papo E outro Ela disse assim Gente A minha irmã Me ligou E ela me perguntou Tem dois anos De missionária E ela me perguntou Se eu tinha certeza Que o meu lugar Era aqui E aí E aí eu disse E aí eu disse Para ela assim Olha Certeza Eu não tenho Mas eu só sei Que o meu coração Está em paz Amanhã Pode ser Que eu não esteja Mas hoje Eu estou Porque desde Desde quando Eu entrei Aqui Eu pergunto Para Deus Se aqui É o meu lugar E ele não Me fala Eu escutei Atentamente E quando ela Fechou a boca Eu dei um sorriso E falei assim Deus não vai te falar Deus nunca fala Para ninguém Aqui É seu lugar Porque Isso É eu Que tenho que fazer É eu Que tenho que falar Senhor A canção nova É meu lugar E daqui Eu só saio Do caixão Porque Meu coração Encontrou Paz Olha aqui A parte Minha É decidir Que aquele lugar É meu Porque a escolha Já foi feita Por quê Porque te deu Paz ao coração O problema Que nós estamos Numa geração Malandra Malandra Qual é a geração Malandra? Que quer transferir A responsabilidade Para Deus Porque se der errado A culpa é de Deus Não Eu admito Eu assumo Que Deus me escolheu Para ser o fundador Daquela comunidade E eu vou Até o final Porque ir até o final Não está relacionado Com a minha força Com a minha condição De saúde E ao final Está relacionado Com a graça De Deus Que me sustenta Pronto A vocação Missionária Não está Condicionada A um estado De saúde A eu Estar bem Ou Estar mal A condição De doar A vida Para Deus Não está Relacionada Hoje eu estou Levantei o pé Esquerdo Eu não vou Pregar para ninguém Não A vocação Universal Da santidade Está no catacismo É uma obrigação Não é nem Eu vou ser santo Ontem acabou Eu já decidi Eu, Jean Já decidi Eu vou ser santo Eu não trabalho Para outra coisa Eu não trabalho Para outra coisa Eu não vivo Para outra coisa Eu não prego Para outra coisa Eu não adoro Para outra coisa Eu vou ser santo E ponto final Porque a santidade Não está relacionada As minhas forças Está relacionada A força de Deus Que emana Dele Para mim E por isso Eu tenho que ter consciência Que desde aquele Primeiro dia Eu nunca Sair Ao redor do altar Porque a água Emana É do tempo Do altar Porque que o padre Disse aqui O rio Encheu 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 Por que que não encheu Até aqui E parou Sabe por que padre? Porque se encher Até aqui E parar Eu posso carregar As coisas Eu atravesso Descarregando Deus Que a gente É de mão vazia Ou você Deixa tudo Na beira E começa a nadar Para chegar lá Ou você Vai ficar Chupando o dedo Admirando Quem conseguiu Nós estamos Nós estamos Num tempo Que nós temos Que causar Violência No mundo Onde as pessoas Têm que olhar Para nós E acreditar Que o chamado Que Deus nos fez É real É verdadeiro E como que vai acreditar Quando eu estiver Indo na contramão Do mundo Porque o mundo Quer O mundo deseja O mundo sonha Não Eu não quero nada Eu não vou em nada Eu não sonho em nada A não ser aquilo Que Deus quer para mim O dinheiro é uma praga Pesquisa lá Tarefa de casa Quantas vezes Existe Na Bíblia Deus Os profetas Os apóstolos Falando Que dinheiro É um perigo Pesquisa lá Eu comentei com o Dinho Comentei com outras pessoas Eu vim com uma proposta Vim Eu falei isso lá em Puiabá No Vim de Vede Do Carnaval E lá estava sendo transmitido também Eu vim com uma proposta Eu queria só cinco minutinhos Para o presidente da CNBB Só cinco Não precisava mais Senhor Dão Sérgio Vim com uma proposta Para o senhor Eu sei que Canonicamente E pelo catecismo Não será possível Mas Podia ver Uma brecha Baixa um decreto aí Dão Sérgio Proibindo a ajuda missionária Para esses caras Para ver se eles vão continuar Vai trabalhar Para pregar Vai trabalhar Para pregar Você não ama as almas? Eu amo as almas Vai ralar O dinheiro que você ganhar trabalhando Você evangeliza Sem vergonha Vai trabalhar Você está atrás É de outra coisa Desconfia Você está enganando a si mesmo E não sabe Baixa um decreto amanhã Ninguém está Autorizado A dar ajuda missionária Nem a pregador Nem a música Eu quero ver quem ama a alma Ama bonitinho Ama né Lindo Ah mas eu vou morrer de fome O Deus que alimentou o povo no deserto O Deus que fechou o Emaná O Deus que abriu o mar vermelho O Deus que cura Que liberta O Deus que mandou parar De trazer comida Para o templo Mantimento Porque não cabia mais Vai te deixar morrer de fome Então meu filho Esse Deus que você conhece Não é o Deus que eu conheço Porque eu fiquei cinco anos Dentro de um mato Dentro de um mato Sem pregar em lugar nenhum E nunca me faltou arroz e feijão Então o Deus de Elias é mentiroso Que mandou os anjos descer do céu Para colocar pão na boca dele E eu sou obrigado A escutar E eu não estou nervoso não Gente Eu estou falando na pegada Para vocês entenderem Eu sou obrigado A escutar Na boca de pregador Aqui É esse negócio de providência Porque saiu sem vergonha Evandro falou uma coisa Maravilhosa Que eu anotei aqui Que eu vou buscar aqui Na Pedindo os universitários Cadê os universitários Outros que estão Evandro falou assim Ontem Maravilha Eu Deus Obrigado Senhor Porque eu não estou sozinho Na hora que a gente pense Que a gente está sozinho Sabe o que que Evandro falou Está na hora de parar Para ver se Deus está agindo Na sua vida mesmo Vai Tem coragem Tem Tem nada Porque você não tem vergonha Igual eu sou Para para ver se Deus age Não eu tenho que ir Porque é eu que mantenho É A providência vem por mim E eu tenho que agir poderosamente Porque não pode Eu tenho que estar lá Eu tenho assim tudo Porque senão Gente Se Deus não deixa o passarinho Morrer de fome Que nem alma tem Que não foi criada A imagem e semelhança dele Gente Você está querendo É mordomia Você está querendo É mordomia Você está querendo É comodidade É diferente Porque o homem É mulher de Deus Vai sempre viver Do necessário Mesmo tendo A condição De viver melhor O nosso formador Padre Edson Fala assim Filho Vocês como missionários Têm direito Têm direito Dentro do código Tem direito do catecismo E tem direito civil Mas aprenda uma coisa Meu filho Você tem que abrir mão Do seu direito Para testemunhar Que Jesus Cristo É o Senhor Eu fiquei Três anos Sem sofá Na minha casa E eu sempre perguntava Para Deus Deus Por que você não quer Que eu cubra um sofá Eu tenho direito De ter um sofá Tenho E o sonho da minha esposa Era ter um sofá E nós nunca tivemos um sofá Desde quando nós casamos Dez anos Primeiro porque nós somos Hoje 35 pessoas Tem que dar comida Remédio E tal E tal E tal E casa É casa E se a casa Tivesse em sofá Vai continuar sendo casa Porque a casa Serve para proteger Do sol e da chuva O sofá Não faz isso E aí quando foi Na primeira missão Desse ano Em Guarapuava Tem gente de Guarapuava Hein? Guarapuava Fui lá Pregar E tem um pessoal Que eu conheci Falou assim Fiquei sabendo Que você está vindo Para Guarapuava Você vai tomar um café Em casa Tá bom Vamos ver o que a gente faz Porque o encontro É sempre corrido E aí Em uma das brechas Do encontro Eu fui lá tomar o café Cheguei lá Estava a família toda reunida E aí era duas da tarde A pregação que eu ia fazer Era seis e dez Eu falei assim Acho que dá para me dar Uma palavrinha Eu uní Palavrinha 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 Para quem me conhece Sabe como é que é Quando eu ia no relógio Quinze para seis Nossa Eu tenho que ir embora Eu tenho que pregar Não vamos tomar o café Vamos Tomou o café Entrou do carro A senhora Mãe da menina Você Eu também vou Fomos do carro Chegou no estacionamento Do evento Parou o carro Porque tem carro Que não é carro Carro é o meu Tem carro que é outra coisa Aí parou no evento A hora que eu Ia sair Ela falou assim Só um minutinho Gê Porque Deus colocou No meu coração Para te dar uma oferta E ela procurando A bolsa Você viu minha bolsa Oh meu Deus Esqueci minha bolsa E eu digo no meu coração Não Deus Não, não, não É muita sacanagem Eu estou falando de verdade Não estou falando de vocês Não, aconteceu A hora que ela falou assim Esqueci minha bolsa Eu falei Não Deus Não E aí ela olhou Está aqui Graças a Deus Senhor E aí eu De lado do banco Ela aqui do lado O olho assim Meio que Fingindo que não quer E aí eu vi contando Uma, duas, três, quatro, cinco Embolou assim Toma Do jeito que pegou Eu Deus abençoe A mãe da menina Que estava no fundo Falou assim Fulano Eu também quero Dar uma oferta Quanto que você deu Ela falou assim Mãe A gente dá O quanto está No nosso coração E eu falei Nem mais E nem menos Vó Nem mais E nem menos E aí me dá Meu talão de cheque Aí Sinou Dobrou E me entregou Quando ela me entregou Pus no bolso E Jesus falou assim Esse é o presente Da sua esposa O sofá Depois de dez anos Porque na virada do ano Eu estava na casa de André E minha esposa completa Aniversário no dia 22 Não Nós completamos dez anos Dia 22 E ela completa Aniversário dia 25 E aí Ela falou assim Esse ano tem presente Eu falei Presentasta Sem nada Sem nada Chegou dia 22 Passou dia 22 De casamento E aí Nada né Calma Porque é bom Está demorando É porque é bom Chegou dia 25 Natal Aniversário dela Nada Falei Moça Calma É bom Você vai se surpreender E quando foi em janeiro Deus não me desenrou Eu tenho uma mania E graças a Deus É uma mania muito boa Eu só conto o dinheiro Que eu ganho Sentado no vaso Eu vou pro banheiro Sinto lá Põe o dinheiro no chão Cuidado de receber o dinheiro Minha mão Separa as notas Contei Amém Posso falar o valor Mil e seiscentos reais É o sofá Não falei nada Guardei no bolso Preguei o evento Voltei pra casa Contei todas as notícias Do evento E quando a minha esposa Estava saindo Eu falei assim Elia vem aqui Deixa eu te contar um negócio Eu estava lá Aconteceu isso 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 E quando eu coloquei O dinheiro no bolso Jesus falou comigo Que esse dinheiro Era pra gente Comprar o sofá Pra nossa casa Só que desde quando A gente se converteu E vive se convertendo Nós temos algo muito Um compromisso com Deus Nós nunca vamos adquirir nada Por melhor que seja Pra causar escândalo Na vida de ninguém Tem muita gente Que não leva a gente Pra casa deles Porque tem medo De mostrar a televisão Que tem A geladeira que tem Aquela pregação Que o padre José Augusto Fez aqui Falando que padre Não Não é padre Nem pra celular E nem pra carro Acima do que pode Aquilo ali é meu E nós sempre Quando vamos comprar algo Eu falo assim Olha O dinheiro dá pra comprar esse É um direito Que nós temos Foi uma doação Que nós recebemos Mas nós vamos Comprar esse Porque esse aqui Não gera escândalo Pra ninguém Porque ninguém vai pensar Que eu estou pegando Um real da velhinha Pra juntar E comprar um Um sofazão Que eu poderia ter E eu não quero Não é regra É eu que não quero Viu gente Desculpa as minhas loucuras Se está te decepcionando É eu que não quero Se você quiser Amém que tem E aí eu perguntei Pra Deus Deus Por que só depois De dez anos O Senhor Me deu o sofá Ele falou assim Porque o sofá Pra você Dentro de uma casa Era a peça Mais fundamental Que tinha Porque eu troco O sofá Pra uma cama E Deus falou assim Eu nunca te dei Sofá também Porque você não tinha Tempo pra sentar E agora Com dez anos Você vai ter Mais um tempo Agora pra descansar Porque Deus Nunca tarda Tudo é Na hora de Deus Aquele ditado Que fala Deus tarda Mas não falha Aquele ditado É do inferno É do diabo Deus tarda Mas não falha É o diabo Porque quem é do céu Sabe que Deus Nunca tarda Tudo É na hora De Deus E quando eu rezava Eu rezava Eu rezava Eu rezava Pra este evento E várias vezes Eu preguei a Bíblia Pra preparar E eu ficava Com consciência pesada Que eu falei assim Eu não vou preparar Melhor do que eu preparo Pra qualquer lugar Eu vou preparar Do meu jeito E aí eu ia anotando Eu andava Ia anotando Andava Ia anotando E peguei o catecismo E orei Que adorar a Deus É reconhecer Respeito E submissão absoluta O nada da criatura Que só por Deus existe Olhei na Bíblia Sobre passagens Que fala sobre dinheiro E me lembrou Uma história Da segunda reis De Naamã Que Naamã O leproso Foi lá pedir a cura Pra Samuel Eliseu Desculpa E quando chegou lá Naamã Era um soldadaça Só que por baixo Era só a casca E Naamã Foi com toda Aquela pompa Chegando lá Pensando assim Eu vou bater Na casa de Eliseu Ele vai me receber Entra Joelha Põe a mão Mete o pé Derruba Tá curado Vai embora Ele foi com esse pensamento Só que quando ele chegou lá Ele se revoltou Porque o profeta Nem saiu Pra receber Ele saiu E ele com aquele tanto de coisa Pra dar pro profeta Falei assim Não Você tem que dar E aí ele foi Achando que o profeta Deve falar Falar Falei assim Desce lá no Rio Jordão Desce Viu gente Desce Não é sobe não Desce lá no Rio Jordão O cara falou assim Tanto o rio mais limpo Ele vai mandar logo naquele rio Ele desceu Depois de muita resistência Foi curado E na hora que foi curado O que ele fez Ele voltou lá e falou assim Vim aqui te agradecer Pela minha cura Fuiu a mão no bolso Contou as capelas de 100 É justo que eu te dou Porque você é o homem de Deus E eu tenho que te pagar Eliseu Deus te abençoe Quantas vezes o diabo Mandou pagar a gente E a gente recebeu o papo O diabo mandou me pagar Depois de uma oração Eu recebi E quando eu recebi O diabo falei assim Peguei Um dia eu fui rezar Para uma mulher Um homem No CTI E chegou lá Eu rezei para todo mundo Que tinha 6 pessoas E quando eu saí A mulher me deu 50 reais Para a gasolina E a gasolina do carro Que eu vim E que eu ia voltar Era a conta E Deus falou assim Devolva os 50 reais Para ela E fala com ela Que é para comprar A fralda geriátrica A geriátrica do marido E aí a hora que ela Me entregou na porta Do hospital Eu falei assim Dona Faça favor A senhora não precisa Me pagar Eu queria que a senhora Pregasse esse dinheiro Não precisa falar Para ninguém E comprasse a fralda geriátrica Que o seu marido Está comprando A mulher falou assim Obrigado pastor Ela era uma evangélica Talvez por ser evangélica Ela achou assim Eu vou ter que dar O diabo tem mandado pagar Muitos de nós A gente tem recebido E muitas comunidades Estão à beira Da destruição Por causa disso Porque eu descobri Padre e Fábio E profetas Da Imaculada Que comunidade Virou Construção Vem aqui Deixa eu te mostrar Minha comunidade Aqui é minha casa Aqui é o refeitório Aqui é o meu rincão Comunidade deixou De ser pessoas Comunidade deixou De ser pessoas Grupo de oração Deixou de ser pessoas Igreja deixou De ser pessoas E eu vim Com discurso Já montado Ninguém aqui É de renovação Ninguém aqui É de comunidade Ninguém aqui É de movimento nenhum Nós somos Todos católicos Nós somos Todos católicos Nós somos Todos católicos Antes de ser Gratidão Antes de ser Fundador Eu nasci católico Eu não posso Abrir mão disso Porque o dinheiro Tem corrompido As pessoas Quantos foram Os profetas Que caíram Por causa Da idolatria Da egolatria Do dinheiro Muitos na Bíblia Quantas pessoas Que desistiram Porque não se sentiram Realizadas financeiramente Antes de terminar A pregação Eu queria fazer Um ato profético Eu queria que todo mundo Ficasse em silêncio Ninguém aplaudisse Ninguém Nananananananana Eu queria que todo mundo Meditasse Quando o Padre Jonas Foi construir isso aqui Ele não construiu Isso aqui Para ninguém Ganhar dinheiro Quando o Padre Jonas Construiu isso aqui Eu acho que deveria Até escrever Em algum lugar Aqui Dar em almas E ficar com o resto Só que esse palco Tem sido motivo De muito dinheiro Para muita gente Algumas pessoas Me falaram Que aqui é vitrine Aqui não é vitrine Padre Aqui não é vitrine Padre Aqui não é palco Que vai Levantar ministério De ninguém Porque a partir de hoje Deus falou comigo Que todos Que pisarem aqui Querendo levantar O dinheiro Vão cair na frente Pior do que entraram Não, 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 não 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 Vamos lá E Deus falou assim Gia, faça um ato profético Faça um ato profético Eu tenho cem reais aqui Cem reais Só Deus sabe O valor que esses cem reais Tem para a minha comunidade Talvez muito mais Do que o valor em nota Só Deus sabe O valor que esses cem reais Tem para a canção nova Para cumprir os dez por cento Só Deus sabe Só Deus sabe O valor desses cem reais Para você que vem Com o dinheiro Só da passagem Só Deus sabe Só que quem Me sustenta Não é esses cem reais Porque eu falei com Deus Falei Deus Eu quero ser Lázaro Eu quero morrer Cheio de ferida Eu quero morrer Cheio de ferida Eu quero morrer Pobre Cheio de ferida Mas eu quero Do céu Eu não posso Aceitar As pessoas Vindo aqui Colocar a canção nova Como vitrine Do mundo e do Brasil Para ganhar dinheiro E ficar calado Porque tem coisas Que é só eu Que tenho propriedade Para falar Vem cá A partir de hoje A canção nova Está mudando A gratidão Está mudando E muitos pregadores Vão mudar Porque nós Fomos levantados Atrás de alma E não de dinheiro Eu estou profetizando Aqui Como um homem Levantado Debaixo do pó Eu não era pó Eu estava Debaixo do pó Que todos Que pisarem aqui Com o intuito De ganhar dinheiro Eles vão se decepcionar Para o resto da vida Porque o palco Da canção nova É um palco Que deveria estar escrito Nos quatro cantos Dá-me alma E ficar com o resto Porque diga para mim Aonde está o teu coração Que eu vou dizer para você Aonde está o teu tesouro Diga para mim Pode voltar para você Deus abençoe Chega Chega Eu acho que tudo tem um tempo Aqui tem João Paulo II Aqui tem Essa menina Das folgoladas Aqui tem Uma Tereza E aqui tem A vergonha Nacional A vergonha Nacional Está aqui Em Axica Que quando você Vai em Baipendi Está lá escrito Aconteceu Porque eu rezo A analfabeta De pai e mãe Não sabia ler Nem escrever E quando o padre Falou aqui Que João Paulo II Gritou Que o mundo Tinha saudade De Francisco O mundo Hoje já não tem Mais saudade De Francisco Porque Francisco Está na cátedra Porque Francisco Está na cátedra Como a resposta Da oração Do Papa Do Papa João Paulo II Por isso que tem Muita gente Que tem rabo preso Com Francisco Porque dinheiro Não compra ele Porque enquanto você Fica gastando Dez mil reais Para fazer um vídeo Para acusar as pessoas Tem gente morrendo De fome Lá embaixo É muito fácil Os filhinhos de papai Ficar montando vídeo Para acusar Um ou outro Porque eles não tem Coragem de ir na cadeia Porque eles não tem Coragem de pegar Um mendigo na rua Porque fede demais E vai feder a casa inteira Então continua sentado aí Porque eu vou continuar Fazendo o que eu estou fazendo E no final Nós vamos ver Quem é quem Nós precisamos Voltar para o sacrado Avivamento Vai gerar adoração Um dia eu estava rezando E Deus falou É pela adoração Que vai vir o adoramento O avivamento Aí eu falei Meu Deus Então nós temos que adorar Para vir o avivamento Só que Quando Deus me falou isso Foi há dois anos atrás E aí Deus falou comigo Não Jean Não é você Adorar para vir Para vir o avivamento Porque as pessoas Não adoram mais Você tem que Avivar o povo Para eles ir adorar Por que que adoração custa Porque adoração É sinônimo De abandono E de renúncia Eu queria ver Eu queria ver Eu queria ver Vocês aqui Se Deus Descesse aqui E falasse assim Em dez dias Rezando Sem voltar para casa E o seu trabalho E suas contas Para pagar Sabe por que que Jesus falou assim Vai e fica lá Até ele vir Vai e fica lá Até ele vir E foram dez dias Porque em dez dias Meu nome já foi Para o SPC Porque em dez dias Eu já fui mandado Embora Do trabalho Porque em dez dias Eu já perdi muita coisa Talvez até mulher E filho Mas para ganhar Alguma coisa espiritual Nós temos que perder Material Eu queria ver Se Deus Desce a profecia Todos que estão aqui Não saia Até que o avivamento Venha Queria ver Quem ia ficar Eu ia pagar Para mim ver Eu não posso Amanhã tem aula Eu não posso Por que? A faculdade Eu não posso Mas eu posso Porque a palavra Deus fala Que enquanto um justo Dorme Ele trabalha Em favor dele Eu posso E quem quiser Pode ficar também É na adoração Que a gente se consome E vai deixando Nas coisas Para trás E a leitura espiritual Ela é feita A partir do sacrário Porque toda Leitura espiritual Que a gente faz Fora do sacrário É leitura carnal E ninguém tem condição Não ficar Mas o meu coração Vai ficar Esta é a profecia Do avivamento Aonde vai se dividir As águas A turma que vai ficar Na beira do rio Porque tem muita coisa Para carregar E não tem E não pode nadar Com as coisas E a turma Que vai fazer E vai nadar E vai nadar chorando Porque dói Deixar as coisas Para trás Dói 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 Então vamos lá Para a prática Para a gente terminar Sabe o que eu sou Já cuido teatro E dança Já uma vez Por favor Você aqui de preto Você aqui do meio Pernas cruzadas Pernas cruzadas Vem cá Deixa o telefone Deixa o telefone Você está vivo Presta essas cadeiras Fica em pé Vem cá Vem cá Espera aí Fica aí Agora não Vem cá Vou provar Para vocês Na prática Por que que Muita gente Não vai até o final Traz uma cadeira Vem cá Já faz assim Com a mão Vem cá Aqui ó Isso aqui é o pai dele Traz a mãe aí Não, segura Embaixo Embaixo assim Segura aqui Traz a mãe dele aí Aqui Traz o irmão dele lá Vou provar Para vocês Por que que ninguém Muita gente Não vai chegar no final Traz o trabalho dele Porque ele trabalhou E fez faculdade Não ri não Viu Não ri não Porque senão Lembra da mulher De Abraão Faculdade Pós-graduação Aqui tem A namorada Vamos lá Aí casou Teve filhos Olha lá Olha os filhos Agora vai Foi Foi para Londres Fazer Sei lá o que Vai O carro A moto Comprou uma moto Era um carro Aí ganhou dinheiro Fez faculdade Fez um concurso público Passou Comprou um sítio Com piscina Fala E aí agora Tudo que você sonhou Sempre teve Amém Tá bom Aí eu passei Jesus passou E falou assim Segue Vem Pode me seguir Jesus falou Segue E ele foi Seguindo Jesus Primeiro ano E ele foi Seguindo Jesus Foi Seguindo Jesus Aí passou Dois anos Foi Seguindo Jesus O cara tem Dez anos De caminhada Tá seguindo Jesus Só que tem um detalhe Que esqueceu De avisar pra ele O peso Que ele saiu No início Levanta filho Não segura não Vamos lá O peso Que ele saiu No início Já não é mais O peso Depois de dez anos E vai chegar Depois Numa época Que ele vai ter Que tomar A decisão Ou ele vai ter Que começar A deixar Na beira do rio Ou ele vai ter Que começar A deixar Pela estrada Porque Deus Salvou o povo Foi caminhando Por isso Que ninguém Pode levar Nada caminhando Porque é uma pedra De dez quilos Depois no final Tá pesando duzentos Se ele não Tomar a decisão Para De deixar O carro aqui Segura aí Vem andando Vem andando Ele vai deixar O trabalho dele A namorada Não quis acompanhar Ele Não quis ajudar A namorada Tá aqui Fica pra trás Agora aqui É o carro A moto Também foi Tá aqui Vai deixando pra trás Tá seguindo Jesus Aqui ó Aí vai A faculdade Não consegue mais O sítio Tá aqui Vamos lá As roupas caras Comprou caras Vai ter que jogar fora Porque não condiz mais Com a realidade Sai Tem umas coisas Que é difícil Vamos Sai aqui Vai largando Aqui ó Vai Pronto Abre os braços Assim firão Vem aqui Andando aqui Vem cá Só uma pessoa É livre Aquela que não Carrega nada O diabo Nunca vai tentar Quem não tem nada O diabo Nunca vai tentar Quem não tem nada Porque nada Não significa nada Amém Ó Vamos lá rezar Presta atenção Olha aqui O padre falou Daquele tanto santo Eu não conversei Com o padre Não tive contato Com o padre Eu anotei aqui Embaixo Fui pesquisar O avivamento De Azusa Na rua Poderoso Mas se eu for Em Azusa Hoje Tá lá E aí eu falei Não Deus Não é assim Que eu quero Aí eu lembrei Da viagem Que eu fiz No ano passado Pra Roma Eu fui em Assis Azusa Aconteceu em 1906 Francisco 1182 A 1226 Deixa eu falar Uma coisa Pra você Se você for Em Azusa Tá lá Mas se você For em Assis Vai tá lá Também Com uma diferença Eu cheguei Na igreja De Assis E quando eu Entrei naquela Igreja gigantesca Tava lá A igreja Que Francisco Fez com a mão E aí eu fui Entrando 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 E quando eu Entrei dentro Da igreja Da posse única Eu olhei Pra aquelas paredes Eu olhei Pra aquele altar Eu olhei Pra aquela pobreza E pensei assim Meu Deus O que Que eu Vou pedir Aqui Gente O que Que a gente Pede Lá em Assis Gente Eu fui Em Assis Pra pedir Carro Gente Eu fui Em Assis Pra pedir Roupa Gente Eu fui Em Assis Pra pedir Uma comunidade Cheia 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 Gente Eu desesperei E cheio De gente Em Assis A igreja Cheia Eu olhei Eu olhei Para um lado Olhei Para o outro Falei Meu Deus O que Que eu Vou pedir Aqui Que vergonha Olhei Para o lado Olhei Para o outro Não vi Ninguém Que conhecia Minha esposa Estava no profissionário Cheio Cheio Eu quero Eu quero Carro Eu não quero Ter casa Para morar Eu não quero Ter nada Francisco Eu não quero Ser santo Francisco É o que É o que você É o que você tem Francisco O senhor Não tem Nada A sua roupa É velha A sua sandália É velha Francisco O seu símbolo É velho Cheio de sangue O senhor Morreu fora Da igreja O lugar Que você Dormia É um buraco Francisco Oh Francisco Eu quero Ser santo Gente Gente É real Francisco É real Mais de 700 Anos Depois Que o furacão Passou na igreja Ainda existe Escombros Que faz a gente Emocionar Eu estava ouvindo O padre Roger Na última profecia Mandaram o áudio E o padre Falou assim Olha Avivamento Não fica Avivamento Passa Arrebentando tudo É verdade Francisco Não ficou Francisco Passou Mas Francisco Ainda continua Destruindo Vidas Como a minha Que pensa em ser Alguém na vida Depois eu disse Para Jesus Oh Jesus Me perdoa Porque eu não quero ser Ninguém na vida Porque esta vida Passa Se você Foi em Lourdes Se você Foi em Fátima A água De Lourdes Ainda te cura E te liberta Quantos Quantos Tsunamis Maravilhosos A igreja Teve De lugares Que você entra E que continua A balançar De pessoas Que passaram Eu vou falar Uma coisa Para você O norte de Minas Está balançando Aonde que eu passo Vai balançar Porque eu só vou passar Eu só vou passar E aonde que cada um de nós Passar Precisa balançar Porque nós fomos Uma geração chamada A ser Influenciadores Se Deus Livrou o Brasil Do comunismo Porque nós Entendemos O recado E começamos A chorar A arrepender Das misérias Que nós Cometemos Deus Há de trazer Este avivamento Na nossa geração Nós não vamos Morrer Sem ver Este tsunami Porque eu quero Porque o padre quer Porque Lira quer Porque Evandro quer Porque Jorgeão quer Porque nós queremos Ser Influenciadores Da sociedade Brasileira E do mundo As pessoas Quando nos veem Na rua Quando elas Não abaixar A cabeça Por vergonha De nós Elas vão Querer Nos abraçar Porque elas Vêem O próprio Cristo Na oração De ontem Deus me Lembrava Da cidade De Nínive O rei O rei decretou Tira as roupas Luxuosas Veste saco Veste saco Cobre com cinza Porque a idolatria Da cidade De Nínive Era o dinheiro Galinha Gado Porco Todo mundo Sem comer E sem beber Sem roupa Sem roupa Para poder dizer Para poder dizer Para Deus Que Ele é o único Na nossa vida E ninguém mais No ano No ano da festa Da misericórdia Instituída Pela igreja Nós fizemos Uma caminhada Pato Da minha cidade Rio Pato De Minas Até Janaúba A sede da Diocese 145 quilômetros E Deus E Deus falou Que a gente Tinha que caminhar Em etapas De três dias Saia na sexta E chegava no domingo Às nove horas No horário de Pentecostes Na abertura da porta E nós combinamos Fomos em sete Alguns da comunidade Outros amigos E quando nós chegamos Três horas da manhã Em frente à igreja Matriz Vamos lá Vamos lá Vamos lá Céu Céu Vamos agora 145 quilômetros Começamos a caminhar Madrugada Dezoito quilômetros de terra Paramos a primeira vez Sete horas da manhã Rezar a liturgia das horas Tomar uma água Rezar o testes Na primeira parada Doeu as pernas Começou a pesar as pernas Porque ninguém pratica esporte E nós falamos assim Olha, eu acho que a gente Está indo muito rápido E nós devemos parar O menos possível Porque cada parada Vai ser pior Para a gente continuar E aí fomos andando Andando, andando, andando Trinta quilômetros Paramos Meio dia Alguns ficaram para trás Paramos num bar Um restaurante Um bar na beira da estrada Da BR E foi chegando um Foi chegando o outro E quando chegou todo mundo Nós percebemos Que dos sete Três Um tinha torcido o pé O outro estava cheio de bolha Debaixo E o outro não aguentava nada Porque não tinha comida Estava branco Igual E aí lanchamos ali Comimos mortandela E tomamos Coca-Cola E ele falou Vamos seguir viagem E aí os três falaram assim Olha, nós não aguentamos mais E eu falei Sim, então O carro de apoio está aí É trinta quilômetros Vocês vão entrar no carro Volta o pai e o padre Nós vamos seguir viagem Combinado Combinado Aí entrou no carro Voltou para o pai e o padre Quando eu peguei a estrada Novamente Que eu andei uns cinco metros Deus falou comigo Jean Essa caminhada é espiritual Muitas pessoas vão sair com você E depois de trinta quilômetros Não vão aguentar mais Mas você precisa ir Fili Vai E aí eu lembrei Que um dos meninos Era meu irmão de sangue Um deles Era um acolhido E o outro Era um amigo Muito, muito próximo meu E aí eu falei Meu Deus Eu comecei a chorar Porque são três pessoas Que eu amo Que estão ficando para trás Que estão voltando Que sonhou em chegar Que eles poderiam chegar Mas não aguentaram E aí eu continuei Andando e chorando Andando e chorando Quando nós andamos Sessenta quilômetros Um outro menino Ficou para trás E sentou no meio fio E falou assim Ó E quando nós andamos Setenta quilômetros Nós saímos em sete E só era três As pernas inchadas Bolha Febre Tomando para Setamal de oito em oito Passando gelol Fomos dormir Às onze E tinha que acordar Às seis Porque nós tínhamos que caminhar Mais trinta e cinco quilômetros Até a porteirinha Na casa do Padre Edson Quando nós estávamos No Mato Verde À noite chegou Eduardo e Tiago Porque eles estavam trabalhando E não podia ir do início E continuaram conosco E Deus falou assim Na caminhada Meu filho é assim No meio da estrada Você vai encontrar pessoas Com mais força Para te motivar E aí a gente começou a andar E quando nós andamos Mais seis quilômetros Dos três que saíram O outro deu cãibra Falando não aguento mais Nós ficamos só quatro Novamente Chegamos em porteirinha Quatro horas da tarde Saímos seis Chegamos quatro Nós tínhamos que dormir Até dez da noite Porque dez da noite A gente tinha que sair Rodar a noite toda Para chegar nove horas da manhã Em Janaúba E isso A gente ia rezando O texto O ofício Todas as orações Na estrada As pernas Muito inchadas O pé inchado O cabo debaixo do pé Não raciocinava mais Por causa do cansaço Mas Deus falava Você tem que chegar lá Fih Nós saímos dez horas da noite Começamos a caminhar Começamos a caminhar Na madrugada Na escuridão Fila indiana Porque era BR E quando nós andamos Por volta mais ou menos Dos quinze quilômetros Um dos meninos Que está até aqui No encampo Eduardo Torceu o joelho Caiu Eu pensei Ele vai esperar o carro E vai continuar O percurso de carro Porque só falta Vinte e cinco quilômetros Dez quilômetros Vinte e cinco Ele foi lá no mato Arrancou um pau E falou assim Eu vou E começou a mancar Com o joelho Enxado e foi E nós não podíamos parar Porque as pernas Estavam doendo Estavam de madrugada A gente tinha que chegar Nove horas Se parasse Não dava tempo E a gente começou A andar 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 Quando foi seis e meia Da manhã O dia clareou A gente desceu Pegou a reta Subiu E quando a gente Saiu lá em cima A cidade de Janaúba Três quilômetros Dá pra ver a cidade Uma reta Só que quando nós descemos Pegamos a reta Subiu E saiu lá em cima Andamos uns Dez Vinte metros Eduardo sentou no meio E falou assim Eu não aguento mais Gente Eu entrei em desespero Como que a pessoa Sofreu a madrugada inteira Como que a pessoa Gente É seu amigo Sonhou em chegar Junto com você Agora ela está Sentada no meio fio Porque ela não aguenta Tentou Não aguentou Tornou a cair Ficou lá E eu falei Meu Deus E agora Duas opções Ou a gente pega ele No colo e leva A gente não aguentava Porque estava todo mundo Totalmente destruído Ou a gente desiste Junto com ele E Deus falou assim Filho Agora é a hora Em que você precisa Decidir Decidir chegar Gente A cada passo que eu dava Eu chorava Padre Porque eu olhava Para trás Gente Eu olhava Para trás E via aquele menino Sentado lá E eu não podia Fazer nada Quantos amigos Nossos Padre Nós vivemos Sentado lá E não podíamos Voltar Para pegar Porque nós Estavamos Caminhando Evandro Lira Quantas pessoas Nós tivemos Que deixar Para trás Pessoas Boas Pessoas Do nosso Coração Eu fui Baixei Minha cabeça E fui chorando E de vez em quando Eu olhava E via sentadinho Com a cabeça Baixa lá Nossa Que dor Meu Deus Que dor Andar a madrugada Inteira Para não chegar Nós chegamos O bispo Estava lá na porta Uma multidão De gente E aí A gente sumiu E o bispo Dando a Abenção Da porta E Jesus Falou assim Gente Se aproxima E eu fui Sem nada Na cabeça Sem nada No coração Só com a razão Só com aquela vontade E Jesus Fica perto da porta E eu cheguei Mais perto Da porta Possível Porque era multidão E quando o bispo Abriu a porta A multidão Começou a empurrar E a gente Começou a chegar Perto da porta E quando faltavam Poucos metros Para mim entrar Apareceu um padre Na minha frente Não sei quem era o padre E Jesus Falou assim Filho Segura na túnica Do padre E eu sei o padre Percebeu Segurei a túnica Dele aqui embaixo E quando nós Entramos de baixo Da porta Da misericórdia Jesus falou Comigo Filho Foi eu Que te trouxe Aqui Foi eu Que te trouxe Aqui Aonde nós Queremos chegar Gente A vida A vida A vida A vida A vida Perda Dói É por isso Que os primeiros Têm que continuar Sentados aí Os primeiros Têm que continuar Sentados aí Eles não precisam Ter vergonha Nem medo De ficar aí Porque nós Fica de pé Catecismo Olha aqui 672 O tempo presente É Grava isso aqui 672 O tempo presente É Segundo o Senhor O tempo do Espírito E do testemunho Mas é também Um tempo ainda Marcado pela tristeza E pela provação Do mal Que não Poupa a igreja E inaugura Os combates Dos últimos dias É tempo De expectativa E de vigília É tempo De expectativa E de vigília Repete É tempo De expectativa É tempo De expectativa É tempo De expectativa E de vigília É tempo De expectativa De vigília Eu não posso ir pra vigília Porque eu trabalho amanhã Eu não posso ir pra vigília Porque meu pai me xinha Eu não posso ir pra vigília Porque eu tenho algo Pra fazer no dia No outro dia Mas eu não posso ir pra vigília Não Os últimos tempos É o tempo de expectativa De vigília Então deixa O que você tem de fazer Pra fazer o que Deus Quer que você faça Levanta a mão Pede Deus Força e coragem Pede Deus Força e coragem Pede Deus Pra abandonar Idolatria Pra legalatria O dinheiro O dinheiro Foi meu Deus Eu não quero mais Basear minha vida No que eu quero Meio dinheiro Mas Não tenha medo Não tenha medo de dar pra Deus aquilo que é Deus Não tenha medo de dar pra Deus Não tenha medo de ter se tornar um nada Deus vai ser tudo na tua história Não tenha medo de ser um homem e uma mulher Cheio de Deus Que ela baixe o olho As queridas te esclarecem pra Deus Pegue seu braço, meu irmão Pegue seu braço, minha irmã E solta a sua voz no Espírito Santo, vai Te adoro a Deus, vem me queima, vai Te adoro a Deus, vem me queima Vem me queima Pegue seu braço, pega sua cabeça e canta Te adoro a Deus, vai Te adoro a Deus, vem me queima Vem me queima Pegue seu braço e canta Eu quero avivar o mundo, vai Eu quero avivar o mundo Eu quero avivar o mundo Eu quero avivar o mundo Solta a sua voz, canta Eu quero avivar o mundo Eu quero avivar o mundo Eu quero avivar o mundo Eu quero avivar Pegue seu braço, e canta Te adoro a Deus, vem me queima Solta tua voz, vai, te adoro Te adoro Vem me queima Vem me queima Só aqueles que acreditam, só os adoradores Te adoro a Deus Vem me queima Vem me queima Bata no seu peito e canta Eu quero avivar o mundo 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 Canta, eu quero avivar o mundo Vai, vai, eu quero Eu quero avivar o mundo Eu quero avivar o mundo Eu quero avivar Os adoradores aplaudam Aplaudam o teu Deus O Deus da tua vida O Deus da tua história Aleluia Senhor Agora eu quero avivar o mundo